Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Lembra dos Menox, cê zoou no quieto, lançou um robô Se adiantou nos progressos, hoje só prosperou É que aqui pra nós tá sem limite, tô na chave, olha os kit Se o CK tá de laco, se eu vou de tome, refer Lembra do passado, é mó carro, várias delas me negou Se hoje eu saco o torpedão, vem me chamar de amor Cheiroso pra combinar com o ouro, com vulgo menor do touro Você quis negar amor, mas de amor não morro Sabadão rolê com o pessoal, ilha bela ou litoral Os menor voando alto, não grita magal Oi, não grita, ama Lalaia, 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 lalaia Olho gordo, vê se despause, inveja, sai pra lá Lalaia, 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 tô tranquilão Dando tchau pra sua inveja, então não grita, né Lalaia, 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 lalaia Olho gordo, vê se despause, inveja, sai pra lá Lalaia, 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 tô tranquilão Dando tchau pra sua inveja, então não grita, não Então não grita, não Então não grita, não Lembra dos menor que cê zoou, no quieto, lançou um robô Se adiantou nos progressos, hoje só prosperou É que aqui pra nós tá sem limite, tô na chave, olha os kit Se o CK tá de Lacoste, eu vou de Tommy Lembra do passado, é mó caô, várias delas me negou Se hoje eu saco o torpedão, vem me chamar de amor Cheiroso pra combinar com o ouro, com vulgo menor do torro Você quis negar amor, mas de amor não morro Sabadão rolê com o pessoal, ilha bela ou litoral Os menor voando alto, não grita, magal Oi, não grita, mas Lalaia, 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 lalaia Olho gordo, vê se despause, inveja, sai pra lá Lalaia, lalaia, lalaia lalaia, lalaia, tô tranquilão Dando tchau pra sua inveja, então não grita não Lalaia, 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 lalaia Olho gordo, vê se despause, inveja, sai pra lá Lalaia, 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 tô tranquilão Dando tchau pra sua inveja, então não grita não Não grita não, grita não, grita não, grita não Então não grita não Diretamente é, restante love sack Então solta a partida a secar Então solta o palombo Então solta o palombo